Como comprar o token PSG. Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo. Não se esqueçam de deixar o like ou deslike. Mesmo não interessa. O que interessa é que interagem aqui com o vídeo. Pois o YouTube irá recomendar mais vezes o meu canal, os meus vídeos. Antes de mais, vamos aqui. Se você ainda não tem conta na Binance, está na descrição. Basta pesquisar lá o link. Então, para comprar aqui o token PSG, nós fazemos o quê? Antes de mais, vamos aqui fazer uma análise deste. Eu vou aqui à CoinGecko e vamos aqui procurar PSG. Está aqui. Paris Saint-Germain. Está na profissão 339. Está aqui com 34 dólares este token. Teve aqui uma subida e, claro, teve uma descida muito rapidamente. Como estão a ver, teve aqui um pico. Chegou aos 50 dólares quando devia ter sido, quando foi a notícia, talvez, do Messi. E, então, chegou aqui no dia 10 de Agosto. Estamos a falar de três dias atrás. Tive o pico que chegou aos 50 dólares. Praticamente, como estão a ver, 50 euros. Pá, fantástico. Então, onde é que nós compramos este token? Vamos aqui embaixo. Onde é que está? Aqui, aqui está. Está aqui na Binance. Estão a ver? Na Binance, Binance. E tem aqui no AX. Mas, pronto, eu quero comprar na Binance. Chego aqui à Binance, faço o quê? Vou aqui a mercado, aqui trade. Vejam lá, trade. E vou aqui avançado. Eu gosto aqui no avançado porque, a nível de gráficos, de estruturação aqui das coisas, fica melhor. Então, chegou aqui e faço o quê? Aqui nesta parte, vou procurar por PSG. E depois tem aqui três formas de comprarmos. Vejam lá. À frente tem o quê? USDT, BUSD, UBTC. Se você tem Bitcoin, clique aqui, ok? Se tem USDT, vamos lá ver. Eu tenho moedas em USDT. Neste caso, não tenho nada. Mas, vamos lá supor. Eu tenho. Eu chegava cá, dizia, pá, tem aqui 100 dólares. Pá, metia aqui no máximo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Eu acho que já saquei. Mas, é assim, vocês chegam cá, comprar. Colocavam aqui, por exemplo, clicavam aqui também em mercado. E aqui, vamos dizer que eu quero comprar mercado. 1000 dólares. 1000 dólares. Vamos ver se aparece aqui. Não. Aqui, aqui não aparece. Mas, vamos lá por aqui, 1000 dólares. 1000 dólares. Hein? Para comprar esta moedinha. Porque a moeda está a 40 dólares. Estão a perceber? Está a 40 dólares. E é capaz de subir mais. Ela, como estão a ver, ela chegou aqui em cima, quase aos 50 dólares. Vamos ver se ela, se ela já esteve mais alta. Ela já esteve aqui. E depois, ela batu o máximo dela. Ela batu o máximo dela aqui. Pois foi. Vejam lá. Ela chegou aos 61. Muito bem. A moeda pode subir ainda mais. Por isso, mas também, é uma moeda, está cara. Quem não comprou ela, vejam lá. Quando ela esteve aqui, aqui em baixo, nos 7 dólares. Mesmo assim, na abertura, ela teve um pump quase aos 50 também, 40 e tal dólares. E depois aqui, pronto. O vídeo já está a terminar, meus amigos. Tenho aqui 5 minutos. Então, vocês chegam cá, compram e ficam com a moeda na carteira. É simples. PSG ou se tiverem Bitcoin, compram em Bitcoin. Basta colocar aqui o valor em USDT e fazem comprar. Ok? Qualquer dúvida, deixe-me nos comentários e vejo-vos no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.